Peguei a minha garruxa, pólvora, chumbo e bucha e coloquei no emborna Bebe um gole de café, dei um beijo na mulher e foi pro mato caçar Vi que fiz uma besteira, lembrei que era sexta-feira e nesse dia eu não caçar Mas entrei pro mato adentro e fui rezando pra São Bento a cada passo que eu dava Senti o mato mudado, tudo estava tão calado que o medo me dominou Por incrível que pareça não saia da cabeça o que o compadre me contou Que ali onde eu caçava quase sempre costumava aparecer certas horas Um homem pequeno e troncudo, do corpo todo peludo, conhecido por Caipora Era um traste tão feio do zóio todo vermelho de unhas grandes e dentes Com cachimbe despeçado, fumo de rolo picado ele pedia pra gente E se acaso não desse o fumo que ele quisesse nas garras dele molhia Se o caipora aparecesse, meu Deus, se isso acontecesse Credo em cruz Virgem Maria Enquanto eu tava pensando o caipora foi chegando com o zóio igual duas brasas Me deu uma tremedeira quando bati na algebeira e vi que o fumo ficou em casa Fiquei fazendo rodeio, mas no pensamento veio uma ideia na tenha Se o marvado pedir fumo, minha dois canos tem chumbo, minha garro já está cheia O caipora então falou, passa o fumo caçador, que eu tô doido pra apitar Eu então lhe respondi, o fumo eu esqueci, mas não fica sem fumar Se é pra isso que veio, o meu cachimbo está cheio e você vai pitar agora E numa vontade louca, pra apitar abriu a boca, eu carquei fogo no caipora Vendo o bicho enfumaçado, ali no chão estirado, resmunguei, que coisa boa Vibrei de tanta alegria com a caçada que fazia, batendo o trem à toa Mas de repente o caipora cuspindo chumbo pra fora, levantou e puxou prosa Falou coçando o sovaco, o seu fuminho é fraco, mas a fumaça é cheirosa